Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Clair e você está no meu canal. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês acerca de metodologia e por que é importante você ter um princípio metodológico para observar as coisas. Mas antes, peço que você se inscreva no canal, assine as notificações. Também, na descrição desse vídeo você vai encontrar um curso de exegese, um curso de bacharel em mitologia. Onde eu ensino, onde eu dou várias dicas de princípio de pesquisa, princípios de aprendizagem, de memorização, concernente à Bíblia, métodos de estudo, por que isso é importante. Então, assista esse vídeo até o final e estamos juntos no campo de batalha. Como eu disse, eu sou professor num seminário, seminário nascido de novo, os links estão na descrição. E uma das coisas que eu sempre tento passar para os meus alunos é metodologia. Por que metodologia? Porque a metodologia é muito básica. Pode acontecer de você pegar um livro e citar o livro fora do seu contexto e você errar porque você não conhece o método que foi utilizado pelo livro. Não é só você citar o livro. Você pode citar o livro, você vai citar o livro ao longo da sua pesquisa. O problema é que você tem que ter ideia para não descontextualizá-lo, entendeu? Ou não usar a informação pela metade. Eu tenho visto pessoas escreverem artigos na internet, falando sobre assuntos bíblicos, sobre o nome de Deus, sobre um monte de coisa. E quando você olha, você fala, mano, de onde que o cara tirou isso? Teve um artigo que um amigo me mandou, foi muito engraçado. Lá que fala que Jesus e Zeus, Deus e Zeus é a mesma coisa. E aí eu falei, peraí, vamos ver o que o cara está citando. Aí o cara citava uma gramática grega, gramática grega de Antônio Freire, que é essa gramática porventura aqui. Quando eu abri na gramática, eu olhei e falei, mano do céu, o cara nem entendeu o que está escrito aqui. Deus é a declinação no genitivo da palavra Zeus. Mas não quer dizer que Deus seja Teós, porque em grego você tem a palavra Teós, que é da segunda declinação. E Zeus, se eu não me engano, ela vai ser da terceira declinação. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Página 49. A palavra Zeus, ela vai estar na página 49. Exatamente. A palavra Zeus no genitivo é Dios. Dios, com delta. Só que você tem a palavra Teós, que significa Deus. Então, como é que o cara me fala um troço desse e me usa a gramática fora do seu contexto? É muito engraçado. E tem. A pessoa cita o livro, mas como a maior parte das pessoas não tem um livro de gramática grega, por exemplo, elas caem na conversa. A pessoa é leiga, ela cai na conversa. Um outro erro que acontece, por exemplo, é igual o cara pegar o Google Tradutor para fazer tradução. O Google Tradutor, ele é muito legal. Ele ajuda muito. Eu mesmo, quando eu vou fazer uma análise em inglês, ou em francês, ou em espanhol, que eu vou ler alguma coisa, e dependendo da palavra eu tenho dificuldade, eu abro no Google Tradutor e vejo o que essa palavra significa ali. Mas procura abrir em outro site também o que significa. Mas tem gente que, por exemplo, vem gravar vídeo no YouTube, que o cara grava a tela dele e coloca Jesus em português, e aí coloca o Google Tradutor para o latim. E aí o latim traduz, do Google Tradutor, traduz por é porco. Aí o senhor fala, nossa, mano. E o cara baseia todo o vídeo dele com base no Google Tradutor. Meu, Google Tradutor e Wikipédia é tipo assim. É um negócio rápido. Você precisa de uma informação rápida, mas você não vai falar para ninguém, você não vai escrever um artigo, você não vai fazer nada. Você só vai... Você quer saber sobre isso, então eu quero saber sobre Naruto. Eu digito aqui, Naruto, Wikipédia. Eu quero saber sobre o filme Demolidor com o Sylvester Stallone. Pesquisa. Vai estar lá o Wikipédia. Isso aí ajuda. Ajuda bastante. Mas eu vou escrever uma resenha crítica sobre o Demolidor, ou sobre o Rambo, ou sobre o Naruto. O Wikipédia já não serve. Porque qualquer pessoa pode escrever qualquer coisa lá na Wikipédia. E o Google Tradutor, ele é uma ferramenta excelente, só que ele é uma ferramenta limitada. Limitada. E ele erra às vezes a fazer tradução. Cerca de 10% das palavras que o Google Tradutor, você vai colocar no... Você coloca um texto no Google Tradutor. Você corre o risco de 10% das palavras que você colocou lá serem traduzidas erradas. Então, dá para você chegar e gravar um vídeo falando sobre o nome Jesus, significando que é porco, com base no Google Tradutor? Não dá, meu irmão. Não dá. Então, você tem que ter método. Por exemplo, eu estou aqui com um dicionário em latim. Latim, francês. Que traz o nome Jesus. E ele traz assim, ó. Jesus ou Jesus. Jesus Christus. Jesus Christ. Jesus Christ. Prude, Apolo, 770. O dicionário de latim, feito por um linguista, feito por um cara que estudou latim, que olhou nos documentos, que viu o significado das palavras, ele não definiu como é porco. E por que esse dicionário define assim e o Google Tradutor define de outra forma? É porque esse cara é tendencioso? Não. É porque o Google Tradutor é uma máquina que está em aperfeiçoamento ainda. Logo, ele vai e não vai errar. Mas o Google Tradutor erra. Então, acontece isso. Por exemplo, já aconteceu de cara mandar livro, artigo para mim ler, mandar um artigo para mim ler, para minha pessoa ler e analisar. E eu olhar para o artigo e falar, cara do céu, o cara está citando um negócio fora de contexto. Eu vejo vídeo de pessoas, por exemplo, de um cara pegar uma bíblia de estudo, abriu ela, abriu a bíblia de estudo e falou o seguinte, Exo 3.14, segundo essa bíblia de estudo aqui, Exo 3.14 não existe nos manuscritos hebraicos. Só que ele esqueceu de olhar para a bíblia que ele estava usando, aquela bíblia parte de um ponto de vista, de um princípio de pesquisa, um princípio metodológico, do ponto de vista da evidência, da teoria documental. O que é isso? Os caras que desenvolveram as notas de rodapé daquela bíblia, eles não acreditam que o livro de Moisés, os cinco livros, Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Números e Levíticos, tenham sido escritos por Moisés, tenham sido escritos por um autor, mas sim por vários autores. Isso é chamado de hipótese documentária. E como eles partem desse princípio, eles comentam que originalmente, não os textos hebraicos, mas originalmente, as tradições não traziam o Exo 3.14. Elas começaram a trazer posteriormente, mas isso é um princípio de pesquisa chamado hipótese documental. Agora, o cara pegou e ele confundiu hipótese documental com texto hebraico. Porque todos os textos hebraicos que nós temos em mãos, trazem Exo 3.14. Mas, se você for seguir pelo princípio da hipótese documental, que é uma hipótese, é uma teoria, são algumas pessoas que se sentaram, estudaram sobre o assunto e desenvolveram. Dizem que Gênesis 1 é de uma tradição, Gênesis 2 é de outra tradição, Gênesis 3 é de outra tradição e por aí vai. Só que, nem todo mundo defende isso no meio acadêmico. Isso não é uma coisa fechada que todos defendem, que todos os grandes estudiosos concordam plenamente. Entendeu? Só que, uma pessoa não informada ou lendo descontextualizadamente a nota de rodapé de uma bíblia de estudo em língua portuguesa, por exemplo, interpretou completamente errado e gravou um vídeo e deu milhares de visualizações, muitas visualizações, e um monte de gente compra a ideia como se fosse a verdade absoluta. Só que o cara cometeu um erro de pesquisa, um erro metodológico. Só que aí eu pergunto para você, quantas pessoas têm o Google Tradutor? Quantas pessoas têm acesso ao YouTube? Quantas pessoas têm acesso aos blogs? Milhares de pessoas. Só que aí eu pergunto para você, quantas pessoas estão dispostas a comprar um dicionário de latim? Quantas pessoas estão dispostas a estudar exegésio, a estudar teologia e conhecer profundamente esse assunto? Aprender e ter método. Essas pessoas que vão falar sobre o nome de Jesus, significa isso ou aquilo, nunca ouviram falar numa ciência chamada linguística. Nunca pegaram um livro de linguística na vida. Algumas não chegaram nem a pegar um dicionário de hebraico, porque se tivessem pego, elas saberiam que o nome de Jesus, se pegaram um bom dicionário de hebraico, como o de Gesenius, por exemplo, se pegaram um dicionário em língua portuguesa, como o Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, se pegarem o Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, elas vão ver sobre o nome de Jesus. Só que o que acontece? Elas pegam só aquelas informações que têm interesse em elas. Jesus significa, é poro. E pronto, e acabou. Entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado. Não, porque aqui o nome de Deus é esse. Bom, mas pera aí, a fonte que você está citando, ele parte de um princípio que existiam várias formas de se pronunciar o nome de Deus. E você está dizendo que essa é verdadeira, mas a própria fonte que você cita, por exemplo, está citando que existem mais duas ou três formas de pronunciar o nome de Deus. E aí? Entendeu? Então, método é importante. Quando você tem uma visão metodológica, quando você tem uma visão metodológica, você olha para a fonte, você olha para a fonte e você tira a sua conclusão da fonte dentro do contexto, dentro de uma metodologia. Simplesmente pegar a fonte e te dizer, é a mesma coisa que você pegar um versículo bíblico e dizer o que você acha do texto bíblico, ignorando todo o contexto daquele versículo bíblico. Entendeu? Então, o método é muito importante. Isso eu tento passar para os meus alunos. Isso eu tento passar para quem é inscrito no meu canal. Entende? Então, você tem que tomar cuidado com certos vídeos que você vê no YouTube. Não cumpre a ideia de primeira. Entende? Tenta colocar um... Mas, peraí. A fonte que o cara está citando falou isso. Mas, qual era o princípio de pesquisa daquele cara que escreveu o livro? O que ele realmente está falando? Será que a pessoa que escreveu, ela não está tirando fora do contexto? Ou ela está só pegando uma parte da informação que ela quer? Entende? Opa, peraí. Se o cara está falando isso, por que ninguém falou isso antes? Por que no século XXI o Iluminado descobriu isso? 21 séculos da história cristã, ninguém sabia porcaria nenhuma. Mas o cara aqui agora no século XXI sabe. Por quê? Porque ele olhou no Google Tradutor? Por que ele fez lá uma aproximação de pronúncia? Cuidado, meu amigo. Cuidado com o ouro de toro. Cuidado que você pode estar se enganando. Cuidado que você pode estar se enganando e enganando outras pessoas. Sabe? Quando eu olho para um texto e eu começo a tirar uma conclusão, eu paro com todo carinho e respeito. Falo, opa, esse texto está dizendo isso aqui. Eu vou e analiso. E eu percebo que existem outros autores antes de mim que comentaram da mesma forma. E aí você fala, pô, legal, cara, interessante. Aí. Você acha que em 21 séculos de história da igreja, você vai inovar alguma coisa? Nenhum texto bíblico que você... Você acha que você sabe alguma coisa de um texto bíblico que ninguém pesquisou durante 21 séculos? 2100 anos? Eu casco bíblico de rir de algumas pessoas. Quando eu olho. E a gente tem que ter princípio de pesquisa, princípio de análise, observação. Mas é uma coisa que você só faz estudando, aprendendo, lendo sobre o assunto, observando. Mas claro que a maior parte dos leigos, da pessoa comum, ela vai ver um vídeo de um cara falando que o nome de Jesus significa tal coisa, ou que o nome de Deus é se pronuncia de tal forma. E ela vai comprar, porque ela nunca ouviu o pastor dela falar sobre isso. O pastor dela nunca se preocupou em explicar para ela o processo de tradução bíblica. Entende? Então, você que assiste esse vídeo, tenha um princípio de pesquisa. Tenha. É isso. Deus abençoe seus estudos, Deus abençoe sua vida e tamo junto no campo de batalha.